De mochila cheio de pente, portando um acatrovão De colete a prova de bala, pronto pra minha missão Varas explosão na terra e vários traçantes no ar Ah, o trem bala vai passar De mochila cheio de pente, portando um acatrovão De colete a prova de bala, pronto pra minha missão Varas explosão na terra e vários traçantes no ar Ah, o trem bala vai passar É o RG, o ratinho, coroa e o sapão É o jogador, o cowboy, é miga e o limão É o talibã, mano, contra e o fã Ainda tô longa, é problemático e o grilinho Com o azul, não sufoca Que os vapores querem traficar E se tu passa na fronteira, a bala vai cantar De mochila cheio de pente, botando um acatrovão De colete a prova de bala, pronto pra minha missão Várias explosão na terra e vários traçantes no ar Ah, o trem bala vai passar De mochila cheio de pente, botando um acatrovão De colete a prova de bala, pronto pra minha missão Várias explosão na terra e vários traçantes no ar Ah, o trem bala vai passar É o RG, o ratinho, coroa e o sapão É o jogador, o cowboy, é miga e o limão É o talibã, mano, contra e o fã Ainda tô longa, é problemático e o grilinho Com o azul, não sufoca Que os vapores querem traficar E se tu passa na fronteira, a bala vai cantar Brarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr E aí